Eu tava lá, tava correndo. Aí eu cheguei e viam os outros sendo furados, apertei o que eu ia passar e eu tô furado. Vai, pega, mata lá. Vai. Não, assim, ó. Vira, assim. Não, não precisa botar a mão. Esse é a foto, tá ligado? Não fazia isso. Vai, pega, mata lá. Vai, pega, mata lá. Vai, pega, mata lá. Doeu, filha. Não. Meu Deus, nunca mais vai doer. Porque Deus é Deus segura. Jesus não mudou. Vai lá, vai se confessar. Vai, vai se confessar. Aleluia. Aleluia. importantíssima. O chapea aliás. Vai. Vai, pega, mata lá. Ele só стоит Legenda Adriana Zanotto